Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Quiz Virtual, um canal com diversos quizzes e desafios para você testar o seu conhecimento se divertindo. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e ative as notificações. Hoje teremos um quiz sobre geografia. Número 75, este quiz terá 30 perguntas. Você terá 5 segundos para responder cada uma. Convide sua família e amigos para se divertirem juntos. Preparado? Então vamos começar. Quiz Virtual pergunta. Qual é a capital do Paraguai? A. Montevideo. B. Bogotá. C. Santiago. D. Assunção. Resposta correta. Alternativa. D. Assunção. A capital e maior cidade do Paraguai é Assunção, cuja região metropolitana reside cerca de um terço da população do país. O Havaí pertence a qual país? A. China. B. Inglaterra. C. Estados Unidos. D. França. Resposta correta. Alternativa. C. Estados Unidos. O estado do Havaí é o mais novo dos 50 estados que compõem os Estados Unidos. Localizado ao norte do Oceano Pacífico, sua capital é Onululu, na ilha de Oahu. Onde está localizado o Monte Kilimanjaro? A. África do Sul. B. Tanzânia. C. Nigéria. D. Camarões. Resposta correta. Alternativa. B. Tanzânia. O Monte Kilimanjaro é o ponto mais alto da África, com 5.895 metros de altitude. Localiza-se no norte da Tanzânia, na fronteira com o Quênia e é cercado por uma planície de savana. Onde estão localizadas as cataratas do Niágara? A. Europa. B. África. C. Ásia. D. América do Norte. Resposta correta. Alternativa. D. América do Norte. As cataratas do Niágara são um agrupamento de grandes cataratas localizadas no rio Niágara, no leste da América do Norte, na fronteira entre o estado norte-americanos de Nova Iorque e da província canadense de Ontário. Qual é o país que tem uma árvore estampada na bandeira? A. Egito. B. Líbano. C. Canadá. D. Marrocos. Resposta correta. Alternativa. B. Líbano. A bandeira do Líbano, que tem uma árvore de cedro, foi adotada em 7 de dezembro de 1943. O cedro do Líbano, árvore característica da região, símbolo de força e eternidade, árvore utilizada para a construção da Arca de Noé, conforme as escrituras sagradas, a Arca da Aliança e do Templo de Salomão. Qual dos seguintes países não tem o português como idioma oficial? A. Bahamas. B. Moçambique. C. Angola. D. Timor-Leste. Resposta correta. Alternativa. A. Bahamas. O idioma oficial das Bahamas é o inglês. O inglês em Bahamas é uma mistura do inglês britânico, influências africanas e o dialeto da ilha. Em qual país está localizado o Museu do Louvre? A. Espanha. B. Portugal. C. Itália. D. França. Resposta correta. Alternativa. D. França. Louvre ou Museu do Louvre é o maior museu de arte do mundo e um monumento histórico em Paris, França. Entre os países abaixo, qual é o mais populoso? A. Portugal. B. Suíça. C. Alemanha. D. Espanha. Resposta correta. Alternativa. C. Alemanha. População dos países citados. Suíça. 8.809.756 habitantes. Portugal. 10.298.252 habitantes. Espanha. 47.394.223 habitantes. Alemanha. 83.155.031 habitantes. Qual dos seguintes estados não faz divisa com Mato Grosso do Sul? A. São Paulo. B. Goiás. C. Tocantins. D. Paraná. Resposta correta. Alternativa. C. Tocantins. Mato Grosso do Sul é um dos estados da região centro-oeste. Faz divisa com Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A. Em qual continente estão localizadas as Ilhas Maldivas? A. Europa. B. Ásia. C. América. D. África. Resposta correta. Alternativa. B. Ásia. As Ilhas Maldivas representam um arquipélago no Oceano Índico, situado a sudoeste da Índia e do Sri Lanka e ao sul do continente asiático. Qual é a capital da Bélgica? A. Viena. B. Helsinki. C. Bruxelas. D. Oslo. Resposta correta. Alternativa. C. Bruxelas. A cidade de Bruxelas é a capital da Bélgica, maior e mais populosa cidade do país. Que rio corta a cidade de Paris, na França? A. Sena. B. Tamiza. C. Reno. D. Albi. Resposta correta. Alternativa. A. Sena. O rio Sena, que corta a cidade de Paris, é um cartão postal para a capital francesa. Ele que deságua no Oceano Atlântico. Tem uma extensão de 776 quilômetros. Em qual cidade está localizada a Catedral de Notre Dame? A. Lisboa. B. Roma. C. Madrid. D. Paris. Resposta correta. Alternativa. D. Paris. A Catedral de Notre Dame é uma das catedrais góticas mais antigas do mundo. Suas torres oferecem uma vista incrível de Paris. Qual o idioma oficial da China? A. Mandarim. B. Inglês. C. Espanhol. D. Teto. Resposta correta. Alternativa. A. Mandarim. O mandari padrão é a língua padrão utilizada como idioma oficial na China continental e em Taiwan. Em qual continente está localizada a Finlândia? A. Ásia. B. Europa. C. África. D. América. Resposta correta. Alternativa. B. Europa. A Finlândia é uma nação do norte da Europa que faz fronteira com a Suécia, a Noruega e a Rússia. A Ilha de Páscoa pertence a qual país? A. Equador. B. México. C. Chile. D. Porto Rico. Resposta correta. Alternativa. C. Chile. A Ilha de Páscoa, também chamada de Rapanui, é um território do Chile, na região de Valparaíso, que está localizado no sul do Oceano Pacífico. Além do irlandês, qual o outro idioma oficial da Irlanda? A. Norueguês. B. Espanhol. C. Português. D. Inglês. Resposta correta. Alternativa. D. Inglês. O principal e mais falado idioma na Irlanda é o inglês. Contudo, o irlandês ou gaélico também é uma língua oficial do país, desde a sua independência em 1922. Em qual país está localizado o Big Benny? A. Itália. B. Inglaterra. C. Espanha. D. Alemanha. Resposta correta. Alternativa. B. Inglaterra. Big Benny é o nome de um grande sino instalado na torre noroeste do Palácio de Westminster, a sede do Parlamento Britânico, localizado em Londres, na Inglaterra. Qual o lugar mais profundo dos oceanos? A. Fossa de Tonga. B. Fossa das Marianas. C. Fossa de Java. D. Fossa de Bentley. Resposta correta. Alternativa. B. Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos, atingindo uma profundidade de 10.984 metros. Localiza-se no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, na fronteira convergente entre as placas tectônicas do Oceano Pacífico e das Filipinas. Qual o oceano banha o litoral brasileiro? A. Pacífico. B. Índico. C. Atlântico. D. Glacial Ártico. Resposta correta. Alternativa. C. Atlântico. O único oceano que banha a costa brasileira é o Oceano Atlântico. Com uma profundidade média em torno de 3.300 metros, o Oceano Atlântico é o segundo maior oceano do mundo, tendo 80 milhões de quilômetros quadrados. Qual dos seguintes estados não faz parte da região norte do Brasil? A. Piauí. B. Rondônia. C. Tocantins. D. Acre. Resposta correta. Alternativa. A. Piauí. Piauí é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Localiza-se no noroeste da região nordeste. Em qual cidade dos Estados Unidos está localizada a ponte Golden Gate? A. Chicago. B. Atlanta. C. Los Angeles. D. São Francisco. Resposta correta. Alternativa. D. São Francisco. Com 2,7 quilômetros de extensão e 227 metros de altura, a Golden Gate é uma das mais compridas e altas pontes suspensas do mundo. E, principalmente, é o símbolo mais querido e representativo da cidade de São Francisco. Em qual país está localizado o ponto turístico Arco do Triunfo? A. Itália. B. Espanha. C. França. D. Inglaterra. Resposta correta. Alternativa. C. França. O Arco do Triunfo é um dos símbolos mais famosos de Paris e representa as vitórias do exército francês sob as ordens de Napoleão, que ordenou sua construção. Em qual país está localizada a montanha Vinicunca? A. Chile. B. Peru. C. Argentina. D. Colômbia. Resposta correta. Alternativa. B. Peru. A montanha das sete cores, também conhecida como Vinicunca ou Arco-íris, situada na cordilheira do Vilcanota, 5,2 mil metros acima do nível do mar, no distrito de Pitumarca, no Peru. Em qual mar, o rio Nilo deságua? A. Mar Mediterrâneo. B. Mar Vermelho. C. Mar de Sul. D. Mar Negro. Resposta correta. Alternativa. A. Mar Mediterrâneo. O Nilo, passa por 10 países africanos até desaguar no mar Mediterrâneo, por meio de sua foz no Egito. Qual a capital da Coreia do Sul? A. Pequim. B. Seul. C. Tóquio. D. Amã. Resposta correta. Alternativa. B. Seul. Seul é a capital e maior metrópole da Coreia do Sul, considerada a cidade mais conectada do mundo. Qual dos seguintes países a bandeira possui um sol no meio? A. Venezuela. B. Canadá. C. Chile. D. Argentina. Resposta correta. Alternativa. D. Argentina. O sol de maio está localizado no centro da bandeira da Argentina. Trata-se de um símbolo para os argentinos. Esse elemento também está presente na bandeira oficial do Uruguai. Quantas capitais a África do Sul possui? A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Resposta correta. Alternativa. A. 3. A África do Sul possui três capitais. Executiva, Pretória, Legislativa, Cidade do Cabo e Judiciária, Bloemfontein. Qual é o idioma oficial do Egito? A. Espanhol. B. Inglês. C. Francês. D. Árabe. Resposta correta. Alternativa. D. Árabe. O idioma oficial do Egito é o árabe, sendo que na sua forma falada é usado o dialeto egípcio. Entre os países abaixo, qual não está localizado na América do Sul? A. Uruguai. B. Bolívia. C. Canadá. D. Equador. Resposta correta. Alternativa. Se puder, deixe nos comentários quantas respostas você acertou no COIS. E em qual cidade você mora. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Marque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe também aquele joinha. Obrigado por ter participado do nosso COIS. Tenha uma excelente semana. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.